Bom, meus amigos, eu quando comecei a plantar melancia, eu como muitos dos senhores não sabia identificar quando a melancia está madura. As primeiras melancias que eu vendi, aconteceu de entregar algumas melancias que não estavam bem maduras. E aí a gente fica chateado, né? Porque a gente quer entregar o produto da melhor qualidade. Então eu fui, pesquisei, tanto plantar e colher, eu consegui assim identificar com precisão quando a melancia está madura. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma melancia, primeiro uma melancia verde. Pode ver essa melancia aqui, ó. Ó, ela está verde. É uma melancia graúda, ela está com tamanho bom, porém ela está verde. Eu olhando aqui eu já sei que ela está verde. Por quê? Porque aqui, ó, se o meu câmera chegar aqui perto, ó, essa molinha aqui, ó, que está aqui ao lado do, dessa hastezinha, que é o umbigo da melancia, né? Isso aqui é onde a melancia vai estar se alimentando pelo baraço. Isso aqui está verde, ó. Então eu não, eu já não preciso atentar para outros detalhes. Essa melancia está verde. Outro detalhe que a melancia está verde. Quando aqui embaixo, eu vou virar ela, ó, ela vai estar bem branca embaixo aqui, ó. Ó, essa está branca. Tá? Agora nós vamos para uma melancia que está madura. Aí eu vou mostrar para vocês. Essa melancia aqui, ela está madura. Quer ver? Se aproximar pelo aqui, você vai ver, ó. Aquela hastezinha lá, aquela molinha, que na outra estava verde, aqui está sequinho, ó. Tá. Em princípio ela está madura. Mas para mim, confirmar que ela está madura, porque às vezes, o que pode acontecer? Pode acontecer que dê um fungo na rama dela, no baraço, uma ferrugem, como popularmente a gente diz, pode ter secado aquela molinha e a melancia ainda não estava em madura. Como é que eu sei, que eu tenho certeza que ela está madura? Aqui embaixo. Essa parte que fica aqui no solo, embaixo da melancia, ela está amarelada, ó. Pode ver que ela está com a cor amarelada. Então, essa melancia está madura. Como eu falei antes, aquela está verde. Por quê? A molinha ainda está verde. Mesmo que a molinha estiver seca, a parte que a gente chama, a barriga da melancia, que fica no solo, está branca. Então, a melancia, ela pode dar até para comer, mas não está no ponto. E essa aqui está no ponto. Tá bom? Então, eu vou tirar ela aqui e daí no próximo vídeo, eu vou cortar ela lá, para vocês verem que essa está no ponto. É isso aí.